Fala galera, beleza? Mano, Green Joe trazendo mais um vídeo de Summons de Bleach Brave Souls E hoje, meus mano, a gente já sumou na equipe, tá ligado? Na entrada desses pit logs É nóis É nóis, mano, mas é atrás desses caras Pra pegar uns novinha aí, tá ligado, meus pit Bora lá, mano, a gente tem osso e até o primeiro garantido, tá ligado? Vamos dar uma esquentada na loja aqui da Gnaip E é isso, mano, a gente... Essa aqui é a minha conta secundária, tá ligado? Na principal eu não tenho Orbs Porque eu torrei tudo no Brave Selection Fui até o segundo garantido mesmo Mas deixei, mano, o Ginn e o Passarinho 3 barra 5 Então esquece, mano, esses... Pra Guild Guest, mano Peguei dois Green Joe, mano Nossa, Focus SP no talo, mano Que isso, farmar Super Potion lindamente E é isso aí, mano, a gente vai destruir tudo agora, tá ligado? Agora tem todos os Green Joe do jogo e eu não me arrependo mesmo, não, mano Esse ban aí é bom, é, mano, mas... Vocês vão ver eu chorando depois, tomando o rabo Por causa do Shed que eu não tenho no PVP e vou apanhar muito pra ele Vão ver, mas é a vida, né? Então, cara, a gente pegou um acessório inútil aqui na secundária Ai, é triste, é triste, é triste Ai, ai, vamos lá, mano Caralho Caralho, mano Só tem um stick de estrela, achei que teria um stick de prata Um stick de Brave Ai, ai, ai Gastamos tudo Nem lembro quando, onde, como foi É... Grande Aousada, pegou Aí, mas já... Ah, é novo, cara Achei que... Nossa, delícia, antigão Então, mas já deixa o like aí, ó Pra... Grande Ovo já começou bem, mano Pegando o novo, antigo, ressurreição Esquece, papai Ai, ai, ai Então, mano, vamos lá Vamos começar aqui, ó Jogando Free Single, né, mano É de lei Pai Você quer lá, é isso mesmo Vão lá Não vai brilhar mesmo? Sabia, pô Você acha? Ai Quem que cai num trem disso, mano Vamos lá, mano Nessa aqui, quem que eu ia querer? Não sei, mano Vão atrás do... Shedão Vão Vão atrás do Shedão É... E é isso aí, mano Vamos ver se a gente consegue pegar Na minha secundária Esse Free brilhou, mano Olha, na principal Mais veio zanguete repetido Uuuuh Uuuuh Filha da puta Vão lá, mano Ó, o Free já deu ruim Nós não tem ticket pra esquentar Então... Bora 150, meu bitch Bora 150 aqui É... Torcei pra brilhar, né, mano Porque... Tá foda X Será que vai rejeitar? Não vai, cara Caralho Caralho Vão jogar o Free, mano Porque o Free vai atrair 5-estrela Torcer pra vir novo, aqui, no Free É... Porque nessa conta aqui Eu tenho muito do mangá, velho É... Dudududududududududududu É novo Mais, né, mano Caralho, cara Achei que seria novo Na secundária Meu Deus Mano, nós não tem ticket Eu vou esquentar com ticket de acessório Porque eu tenho que estar feio Caralho, mano Eu podia jurar, velho Que eu não teria uma Yuri Jesus Aí é pica, Cláudio Esse frio aí só está vindo dubio, mano Você é louco? Alguém pegou novo? Só se o cara tiver conta nova, mano Tá louco, mano O bagulho só vem o personagem Repetido, velho Vamos mirar no Shadow, mas não Vamos mirar no Itico, o Shadow não quer vir? O Itico vem, parceira O Itico vem Você quer apostar? Caralho Caralho Caralho, ia rejeitar Esse óculos atrapalha eu ver, ele é vermelho Achei que ia dourar Vem fora da rede, mas pelo menos é novo Caralho, mano, que banner de merda Só vem fora da rede Ai, meu Deus, vamos jogar um Um singlezinho aqui, né Tô jogando, é principal também, meu pitch Ó Grande ou viciado É, tá ligado Jogar aquele PVP, son Nossa, que rei patético Esse time meu aqui vai varrer esse rei de merda Não tem Goldchap, né? Colocou Goldchap laranja no rei, otário Vou passar o rodo Ai, ai, vamos lá, né, mano O Itico no Kizima, vamos mirar no Uriuzão Esse gasoso Sasuke Uchaha Vamos lá Ô, vai brilhar, Nuryu Agora rejeitou, mano Esquece Uriu, vem Confia Nós rei tá com Matou meu Yama Ah, mas eu júgra No júgra, ó No rei, parceiro No júgra, ó Ha, 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 ha Comeu o rei Esquelce Izuro, caralho Não lembro se eu tenho nessa conta, cara A principal tá dois passos Mais repetido, cara Caralho Essa Nemo eu tenho certeza que é repetida Na secundária deve estar uns 4,5,5 Vagabundo, caralho Mano, ele foi milagre Rejeitou Urihime E veio 2,5 estrelas Falei, ó Ele é novo, mas Cachorro ali, né Tá ligado Nossa, mano O bagulho tá sinistro, caralho Vamos jogar os singles, né, mano Ai, ai Mano, eu tô triste Tô começando a ficar Tenso Só vem 400 esses singles de meia E aí não vem Esquistela, é pilca Vamos lá Agora o multizada Vamos lá Agora o Shadow 1 de novo, né, mano É O 6 que é garantido, né, mano Step 6 Hum, não vai brilhar, não Aí é pica, Krabi Krabi, para de brincar Com esse time de subir de ouzeira, mano Caralho Não vai me nenhum bane É isso mesmo Vamos jogar Um aqui Dá pra jogar dois singles ainda Esse mais um Ah, mas o single é A miséria da miséria Antigamente, todo aniversário Eu pegava o personagem no single Hoje em dia Uh, que nojo Que nojo Não abreia de jeito nenhum Esquece Krabi nerfou os singles E é isso aí mesmo Meus pitbull Bora lá, né Jogar o garantidão ali, mano Pra gente ver Ah, vamos mirar no Ichigo, né, mano Vamos ver se vem um bane agora Tem que tá feio Hum, hum, hum Fiz uma herda ali Vamos lá, mano Vem banner Vem banner Não veio bane, cara Meu Deus Achei que era o Oteama, o Speed Meu Deus Cenas lamentáveis Estamos presenciando hoje Oh Ah, meu Deus do céu Skels Dois repetidos Oh Oh, aí é Aí brincou com os sentimentos do Grande Alzeira, né É, mano Nesse é o vídeo de hoje, galera Compartilha aí Deixa o like É Me diga se você também teve Azar nessa merda O pai teve azar, mano Nossa senhora Nenhum banner Repetidos Os montes, né, velho Aí Grande Alzeira Fica Thrust Tico Dourado Não brilhou Filha da puta Mas É isso aí, né, mano A gente vai Vivendo Tomando no Chox E é isso Caralho Eu só queria ver Quantos bônus eu tenho, mas Vai dar Então, mano É isso aí É nóis Fui É isso aí É isso aí É isso aí